e é no YouTube é no canal e na ilha 15 é live né é o seguinte galera diferente de outros jogos tá o rã o rãs e outros jogos aí você pode fazer uma bolada calça né você só pega madeira e vai fazendo as coisas certo aqui no essa que é melhor é uma coisa né eu coloquei aqui que eu fiz e aqui no no desde é diferente é para você fazer base você precisa de alguns itens mano por exemplo você quer fazer 36 36 você precisa de pá alicate martelo prego entendeu arame codiloc que é o cadeado mano você precisa de bastante coisa velho serrinha então tipo é diferente de outros jogos cara a a ideia de base do 10 e mas tem que ter bastante recursos para começar a fazer sua base bom então animal do joga bala é só rasgar aqui ó né de bala o papai para isso que vai fazer o craft regs culto da foto split a fazer regs mano então vamos fazer uma mochila improvisada para você ver como é que ela então galera é o seguinte o deise diferente de outros jogos para você fazer base tem uma infinidade de itens que você precisa fazer eles vão ver como é que mais um pouco difícil mano é difícil porque porque além de você ter os itens para base cara você tem que achar o local para fazer a base certo e nisso mano o cara pode te matar você perder tudo no meio do caminho vai então você é muito foda mas ao mesmo tempo se torna legal porque de tipo não fica tão fácil fazer base né velho geralmente a galera vai fazer base mais em duas três pessoas e o cara vir aí ó ó a e aí na 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 e aí perdi mais não velho, nunca mais perdi não, tá ligado? Me dá essa bandagem aqui. Eu nunca mais vou perder na treta não, velho, na porrada não. Aqui não, fi, aqui não, aqui é o Jebala. Só se chamar amigo. Olha o sangão, como escorre. Se chamar um amigo fica foda, mas sozinho não, velho. Vou ripar uma porrada, fi. Mano, tanto sangue, ó. É sempre bom você passar a bandagem no lugar parado, galera. Porque como tem um mod de sangue, sanga pra caramba, ó. Caraca, velho, me furou pra cacete. Ah, nojenta aqui não, filho. Respeita aí eu, porra. Tirripir na porrada, vagabunda. Opa, camarada aí, camarada, não, 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 não. Tem nada, tem nada, tem nada, tem nada, tem Tem nada, tem nada, velho. Na faca, velho. Filho da puta. Mata não, tio. Não tenho nada, velho. Vai matar pra quê, mano? Puta, que cara ruim da puta ainda, velho. Ei, maluco. Ô, camarada. Ei. Ô, camarada. Ô. Ô, parceiro. Atrás de você, parceiro. Aqui, ó. O cowboy aqui, mano. Ô, parceiro. Além de viado, o cara é surdo. Puta, que pariu, velho. Puta, que pariu. Ô, parceiro. Tá ouvindo aí, não? Atrás de você aí, parceiro. Ô, campeão. Caralho. Além de viado, o desgramado é surdo, hein, capetinha? Puta, vou atrás desse cara. Além de viado, o cara é surdo. Puta, que pariu, velho. Filha da mãe. Mas que caralho. Não tá me vendo, não, mano. É que ele não me escutou, velho. Ou ele não quis dar bola. Galera, jogando servidor brasileiro. Você tá ligado como é que é os brasileiros, velho. Não, não generalizando. A maioria é de boa. Mas sempre tem uns porra louca. Pior que o Jebalo, né, velho. Vamos ver qual é que é, ó. Ô, parceiro. Tá me ouvindo aí, sanguebom? Ô, campeão. Ô, maluco. Tá me ouvindo aí, velho. Ô, campeão. Ô, campeão. Tá me ouvindo aí, guerreiro? Ô, guerreiro. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí, campeão? Sou da paz. Cara, tem um cara lá em Balota. Fusão. Acabou de me matar. Bora se juntar pra matar ele? Eu nem quero loot. Eu só quero a vingança, velho. Bora me ajudar, mano? Em Balota, cara? Em Balota, velho. Acabei de... Eu entrei no servidor, né? Acabei de entrar. Aí o cara já... Eu falei, velho. Não mata não, na moral, mano. Ele tava fusão, velho. Aí descarregou a arma em mim lá, tá ligado? Aí eu acabei de spawnar aqui em Kamenka. Puta. Sério, cara? Sério. Bora se juntar lá? Não, 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 não. Não, mano. Não treta não, porra. É. Não, 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 não. É... Você tá com a pedra na mão pra quê, porra? Ó. Eu não vou tacar não. Então tira da mão, porra. Você tava... Você tava só de mochilinha? Tava só de mochila, aham. Porra, Mauro. Sério mesmo? Ô, mano, você vai querer ir pra treta, velho? Ô, mano, eu sou o melhor campeão disso aqui, velho. Na moral. Faz isso não. Eu sou o melhor campeão disso aqui, velho. Ô, mano, pelo amor de Deus, você é lixo demais, velho. Não, na moral, você vai querer tretar comigo mesmo. Gebala. Sou o Gebala, mano. Você já viu falar no campeão de luta de Vale Tudo? Anderson Silva? Eu sou o negão, meu irmão. Sou o negão, velho. Sou o negão de tirar do seu apel. Vai cair os dois, hein? Ih, falei. Falei que ia cair os dois, velho. Eu falei. Eu falei que ia cair os dois. Cara, o que é que... Man, o Anderson Silva, viado. Porra. Ai, o cara veio querer tratar comigo? Toma pau mesmo, viado.